do Senado enterra a CPI da Lava Toga. Davi Alcolumbre considerou que o requerimento do senador Alessandro Vieira do PPS de Sergipe não estava de acordo com o regimento da casa. Falácia, 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 falácia. O artigo, salvo engano, 43, eu vou depois confirmar do regimento, que ele deve ser a base da decisão dele, nós já comentamos aqui, né? É uma falácia. Por quê? Em 1999, basta o Davi Alcolumbre pedir para algum assessor, e não faltam assessores, para a presidência do Senado, teve a CPI do Judiciário. Inclusive, que editou um livro. Eu recebi, eu tenho um livro, né? Um livro longo com os resultados, os depoimentos da CPI do Judiciário. Quando, na época, presidente do Senado Federal era o senador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia. Agora vai dizer que não pode fazer uma nova CPI? Qual a razão? O que a justiça tem a esconder? O que as cortes superiores querem esconder? Mas o Davi Alcolumbre não foi eleito para mudar a história do Senado? Não era renovação contra Renan Calheiros? Ele está agindo como se fosse o Renan. Davi, nesse momento, é igualzinho a Renan Calheiros, igualzinho o Davi Alcolumbre. Ou seja, 29 assinaturas eram 27 necessárias, tinha 29 pressionando, e agora, como não conseguiu retirar assinaturas, que é enterrar, entre aspas, evidentemente, a CPI no plenário. E quem está pressionando? O STF, especialmente. E, pior, pior, o Palácio do Planalto. O governo Bolsonaro não quer a CPI. Estranho, né? O STF não querer, para mim, é absoluto. Por exemplo, lá, um dos ministros que a população mais gosta, não vou nem falar o nome dele, porque ele fica ameaçando as pessoas, mas eu não tenho medo das ameaças dele, vale destacar. Mas é uma pessoa desprezível, nem vale a pena citá-lo. É compreensível, entre aspas, o compreensível. O STF tem muita coisa a esconder. Agora, o presidente Bolsonaro, o governo, não quer? Por quê, hein?